As linhas do temporário 1º artigo 72 do regimento interno, dispensa que o leitor da reunião anterior considera aprovado e solicita a sua subscrição. Suspenda a presente sessão por prazo indeterminado. A sessão da CCJ está reaberta. Indago, senhores deputados, se há alguém mais para encaminhar a votação. Não havendo, está em votação. Senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Declaração de voto. Para declarar seu voto, deputado João Leite. Senhor presidente, eu lamento que continuemos com a intenção de votar esse empréstimo. Não sei, eu fico tentando imaginar qual que é a intenção do governo com esse dinheiro. Para onde irá esse dinheiro? O governo não pode pagar servidor com esse dinheiro. O governo não pode investir esse dinheiro para os municípios na saúde. Para onde irá esse dinheiro? A quem interessa esse empréstimo? E que vontade de colocar a mão nesses 2 bilhões? 2 bilhões, 2 bilhões. O governo já colocou a mão em 6 bilhões. Da mulher que foi abandonada pelo marido, do incapaz. Meteu a mão no dinheiro daquele que discutiu herança e tinha que receber. E essas pessoas nunca mais verão esse dinheiro, esses 6 bilhões. Aquela mulher que está lutando para criar seus filhos, abandonada pelo marido. O governo meteu a mão nesse dinheiro. Lamentável que o Tribunal de Justiça permitiu isso. E essa Assembleia, a maioria do governo permitiu isso. É muito triste. E agora nós estamos indo com essa pressa. Aí depois nós vamos ver os outdoors pelas estradas, pelas cidades. Agradecemos os 2 bilhões que veio para essa cidade. 3 bilhões, enquanto isso, aposentado, recebe parcelado. Município não tem dinheiro para saúde. Não tem dinheiro para assistência social. Não tem dinheiro para o auxílio funeral do pobre. Não tem dinheiro para nada. E essa Assembleia insiste em dar 2 bilhões para esse governo, que já demonstrou que não é um governo confiável. Eu lamento que a gente esteja dando mais um cheque em branco. Foi dado um cheque em branco para vender, para esse governo vender os imóveis do Estado. Foi dado um cheque em branco para receber recursos de toda a ordem extraordinárias. Para discutir o PL 5.012-2018, às 11 horas, às 15 horas e às 19 horas. Para discussão do PL 5.011-2018, às 11 horas, às 10 horas e 30 minutos, às 14 horas e 30 minutos, e às 18 horas e 30 minutos. Nada mais a ver a tratar, determina a oratura da ata e encerra os trabalhos. Tudo para isso. Falta a FFO. Quem vai abrir ela?